A situação se encontra cada vez pior, irmão. A questão é essa. O Guto é um cara que deu essas chances, quis voltar, quis arriscar. Só volta ao Ceará, mesmo depois de tudo que já tinha acontecido com nós na última passagem. E ele falou, ele bateu no peito e falou não, pessoal, eu quero ir. E a gente concordou, porque, afinal, a escolha é dele. Nós somos peças do trabalho dele. E quem decide é ele em si. Inclusive os empresários, o empresário dele, meu também, que nos inclui, nós da comissão, foi contra desde o início, com essa volta ao Ceará. Depois do que a gente passou, nosso trabalho foi reincindido lá no Ceará. quando nós estávamos na oitava colocação da Série A. E agora, essa volta, parece que foi pior. Mas isso aí, o Guto está ciente. Nós também estamos. Nosso trabalho não está sendo feito da forma que a gente queria. Está longe de estar sendo feito da forma que a gente queria. já pegamos a carroça andando e tentamos colocar no trilho. Infelizmente, para conseguir, precisamos de mais tempo. Mas parece que tanto a diretoria quanto os torcedores do Ceará não estão abertos a dar esse tempo. Então, acho muito provável, com essas propostas que estão surgindo, de acabar saindo. A situação está insustentável, porque o elenco é formado de jogadores que foram apadrinhados pelos técnicos passados. E acabou que ficou uma junção de diversos jogadores espalhados tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, de preferências de outros técnicos e estavam livres do mercado na época. E ficou um time totalmente descompatado. Peças que são inúteis. Então, é isso que eu tenho para te falar. A decisão vai ser do Guto. E está surgindo propostas. Nós, da comissão, não estamos satisfeitos. Mas quem decide é o Guto. E está surgindo propostas. E está surgindo propostas.